A governança da internet no Brasil, multissetorial e pluriparticipativa, nasceu da necessidade de torná-la compatível com seu caráter global, tecnologicamente dinâmica, descentralizada, viva, aberta e desenvolvida colaborativamente. Os 19 entrevistados a seguir contam parte dessa história. Muita gente pergunta por que o primeiro comitê de gestão de internet já é multissetorial. Na verdade, não havia nenhum precedente que mandatasse isso dentro do governo federal. Na verdade, custou um pouco convencer o pessoal do Ministério das Comunicações da MCT que isso é que tinha de ser feito. Mas havia precedentes quando você olhava o mundo, no sentido de que esse é o tipo de movimento que tinha de ser feito. Os primeiros professores formados, quer dizer, doutores, estavam retornando ao Brasil. E eles começaram a formar grupos e interagir com o governo com a necessidade de ter uma rede, para poder interconectar diversas universidades. Todos vieram dos Estados Unidos, da Europa, que já tinham esse acesso. Esse envolvimento dos pesquisadores brasileiros de trazerem para o Brasil essa ideia de redes e as possibilidades de interconexão das pessoas e dos computadores era o que havia de mais avançado na época. Certamente essa é uma das contribuições importantes dos pesquisadores de computação para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Aí veio a Eco 92. Em maio de 1990, em São Francisco, nós fundamos, quando eu digo nós, é um grupo de oito ou nove entidades da Nicarágua, da Inglaterra, acho que das Filipinas havia alguém, não me lembro, dos Estados Unidos, obviamente, e do Brasil, nós, fundamos a Associação para o Progresso das Comunicações, para potencializar essas interconexões das entidades, usando os meios possíveis. Logo em seguida, depois de maio de 1990, veio a ideia da Eco 92. E com ela veio também a ideia da ONU de, pela primeira vez, nesses encontros da ONU, começar a prática que hoje se conhece como multi-stakeholder, pluralista, de trazendo, de idade civis e outros setores, e não só governos, para participar da conferência. E isso foi um divisor de águas. E aí veio o desafio. Quantas dessas entidades civis no mundo têm recursos para viajar a qualquer lugar, no caso ao Rio de Janeiro, para participar fisicamente da Eco 92, presencialmente? A maioria não tinha. Mas muitas delas ou estavam ou conheciam alguma entidade que estava conectada a essa nascente rede que nós estávamos montando, que passou a ser a rede da APC. E aí veio a proposta. Vamos agora aproveitar essa situação para buscar para o Brasil conexões permanentes com a internet, para a gente não ter que fazer isso via modem ou via X25. E o que nós estávamos propondo? Passar a usar o TCP e IP da internet. Quem somos nós, no caso? Nós e a comunidade acadêmica, que estava junto conosco, com o Tadal Takahashi, principalmente, era o cabeça disso, do lado acadêmico. Nós, do lado da sociedade civil. O fato da internet ter nascido através de um grupo dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, é algo natural hoje, quando se olha para trás. Porque é justamente onde havia essa disposição de financiar a inovação, a novidade, o que havia de novo em termos de ciência da computação. O começo de 1995 foi uma época de muita fermentação, porque aí nós tivemos, eu e o Renato Guerreiro, uma ordem dos dois ministros, cada um do seu ministro, faz o seguinte, vocês entrem num acordo aí, está certo? O que nós queríamos? É o que está escrito naquela resolução, a norma lá, a resolução normativa, na portaria interministerial. Dizer o seguinte, o que foi ganho nessas discussões? O acesso à internet não é um serviço de comunicações, é um serviço de valor adicionado. E como tal, aí veio a contribuição do Sérgio Motta, é privativo da iniciativa privada. Você vai dizer assim, quer dizer, nós estávamos pedindo menos, quer dizer, nós da academia estávamos falando, deixa a gente também ser provedor, porque a gente não imaginava que eles iam restringir a Telebrás, que ainda existiam, elas foram privatizadas no ano seguinte, em 96. A norma 4, acho que vem como resultante dessa discussão que eu comentei, inclusive com essa posição de que a gente tinha, de alguma forma, convencido ao ministro da época, da importância da separação dessas duas camadas. Note que na época não tem Anatel, na época toda a estrutura de tele é estatal, então o que nós queríamos é que isso não caísse na vala normal do tratamento comercial de telecomunicações pelas estatais ou pelas empresas privadas, o que fosse. A internet no Brasil passou a ser outra a partir da norma 4, de 1995, que estabeleceu o fim do monopólio da Embratel e definiu a internet como serviço de valor adicionado e não um serviço típico de telecomunicações. Em seguida, em 31 de maio, lá estava a portaria interministerial nº 147, Criando o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O surgimento do CGI foi um movimento, digamos assim, organizado, o pessoal da área de academia, alguns setores do governo, que percebiam um risco muito sério de que todo esse crescimento da rede internet, que até então era acadêmico, mas que já começava comercial também, de ser abocanhado pelas administraturas de telecomunicações. Elas viam nesse segmento uma forte fonte de receita e havia um movimento, não tão sutil, da Embratel, por exemplo, de entender que tudo isso estava dentro daquela lei de monopólio. partes do governo perceberam isso e fizeram, então, esse esforço. Agora, só o governo encarar a Embratel, que de certa maneira era do governo, era uma coisa meio complicada. Então, por isso, envolver esse comitê multissetorial com outras vozes que davam respaldo, digamos assim, dizendo, não, é isso aí que o mercado precisa para o desenvolvimento do país. Esses 20 anos mostraram que o modelo que foi pensado para o comitê gestor da internet do Brasil na primeira metade da década de 90 é estupidamente contemporâneo. Com o Decreto 4.829, de 2003, o CGI.br aprimorou-se em dois aspectos. Ampliou o número de integrantes de 9 para 21 e mudou a forma de escolha dos representantes. Se antes era o governo que fazia as indicações de quem iria compor o comitê, com o decreto estabeleceu-se que cada setor elegeria seu representante em seu próprio colégio eleitoral. Em 1995, você constrói o comitê gestor com representantes de quatro segmentos. Só que quem indicava os representantes de quatro segmentos? O presidente da república. Na verdade, eram os dois ministros da portaria interministerial, o ministro das comunicações e da ciência e tecnologia. Agora, ou seja, o governo. Então, ele escolhe quem são os seus representantes. Nós achamos duas coisas. Que o governo tinha que ser minoria dentro desse comitê. O que nós tentamos aprovar era que cada segmento tivesse, na verdade, paridade dentro do comitê gestor. Mas isso não foi possível. O argumento deles era que o governo tinha que ter um poder maior dentro das estruturas que era de sua responsabilidade. E o nosso argumento era outro. O governo já tem um enorme poder. O que nós precisamos fazer é dar um poder para a sociedade, para a academia e para os representantes do mercado num período entre eleições. Eu acho que no governo Lula, começou em janeiro de 2003, eu acho que os setores da sociedade civil, bem mais ativos do que no governo anterior, com mais pressão ou com mais canais de chegar no governo, pressionaram para ter uma maior representação. E aí optou-se por esse modelo de ter nove de governo e doze não-governo. A sociedade civil traz uma perspectiva crítica no que se refere aos temas, mas também traz uma perspectiva crítica no que se refere aos processos. De que as decisões não podem ser tomadas apenas por aqueles que têm poder econômico ou poder político, mas que as decisões têm que ser tomadas também por aqueles que, teoricamente, são representados por esse poder ou que são objeto desse poder, mas eles não têm que ser objeto, eles têm que ser sujeitos também. E a sociedade civil, com o modelo multissetorial, vem avançando nesse sentido dentro do CGI e em relação ao governo brasileiro e na discussão da governança internacional, é uma grande reivindicação. Essa forma do comitê gestor, hoje, para mim, ainda é uma das melhores formas para que possa atender as aspirações dos empresários. Porque tem um representante dos empresários e representantes do setor empresarial dentro do comitê, discutindo isso em alto nível com os outros segmentos, inclusive com o governo. Eu sou um fã e sou um crítico da questão do multissetorialismo que existe ali no comitê gestor. Eu sou um fã na medida em que a riqueza dos debates, dos atores que estão ali envolvidos com a questão da internet. O que eu faço de crítica é que não há ali uma visão econômica do negócio. Essa é a minha visão. Se nós pegarmos o comitê gestor e a entidade que foi gerada, que foi o NIC, na época nos pareceu que era a forma correta de dar institucionalidade e mais, de dar flexibilidade ao bom uso dos recursos que são arrecadados por conta do uso da internet. Eu diria que a melhor expressão desse bom uso é a qualidade técnica dos serviços que o NIC presta. Eu dou um exemplo. Levantar dados sobre a internet no Brasil. Houve uma preocupação aqui com a questão qualidade. Temos que fazer uma coisa de qualidade e estamos fazendo uma coisa de qualidade. Isso é bem usar os recursos. Ter aqueles dados não é uma coisa barata, mas é um resultado que agora quero ver se uso esse resultado para algo mais. Outras coisas, a área do certo, a área de segurança, etc. O Brasil é reconhecidamente um país considerado extremamente competente nessa área. Toda a parte de formação de gente, passagem do IPv4 para o IPv6, todo o trabalho que foi feito aqui para treinar a gente para poder passar isso sem sobressaltos, isso aí é beleza. Agora, pode ter algo mais? Acho que sim. esse processo vem sendo aperfeiçoado continuamente e eu acho que é assim mesmo, ele precisa, ele não deve ser um processo fechado, ele tem que ser um processo dinâmico que permita identificar se esse multissetorialismo está de fato representando os segmentos importantes. Deus teve mais facilidade para redigir os dez mandamentos que o Comitê gestou para fazer o decal, porque isso envolvia toda uma série de decisões de princípios e até as definições que se iam tomar. Levou algum tempo, mas de novo imperou o bom senso e chegou a uma boa conclusão de muito bom nível, definições sucintas, objetivas e claras. eu acho que foi o primeiro momento nesse processo o Demi Gersh com o Gadelha. Nós precisamos, não sei se ele falou diretamente para mim ou se dentro do Comitê mesmo da reunião do Comitê dizer que nós deveríamos criar uma espécie de escrever algumas explicações sobre o que era internet, o que não era e eu acho que ele usou a palavra princípios. Nós temos que criar certas coisas que são princípios para que as pessoas entendam que aquilo é a internet. O CGI tem um papel ali de construir o consenso, mas um consenso próximo do voluntário. Não é impositivo. Você vê o desenvolvimento que está sendo feito agora para a implantação do IPv6. O CGI trouxe todos os interessados, trouxe todos os interessados, articulado junto com o NIC e foi construindo o desenvolvimento da migração para o IPv6. Desafios, debates, consensos e recomendações. O Comitê Gestor da Internet no Brasil nas duas primeiras décadas evoluiu e contribuiu para o desenvolvimento da internet, enfrentando percalços e críticas, mas sempre buscando o caminho para garantir o melhor futuro da internet. O próprio Comitê e outros agentes precisam dar um exemplo agora de como é que eles vão se articular para os próximos 20 anos. Esse é que é o problema. A gente tem, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, a gente tem uma mania de contar a história como se ela fosse linear. essa sistematização e simplificação dá uma ideia falsa de que a história em si foi simples e não foi, nenhuma parte dela foi. E não vai ser daqui para frente também. Então, qual é a dificuldade agora? A dificuldade é que a gente tem 20 anos de história. É 20 anos de história. Você tem organizações que assumiram posições dentro do grande concerto de, vamos dizer, de coordenação, de articulação da internet no Brasil, que as posições que elas assumiram não são mais necessárias hoje, mas de repente aquilo é um núcleo de poder. E aí? Esse talvez seja o maior desafio hoje. É como equilibrar as necessidades de atuação do comitê gestor para uma internet cada vez mais presente na vida das pessoas e cada vez com um cunho muito mais comercial do que acadêmico, sem prejuízo da existência da pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico. Afinal de contas, isso ainda sustenta a internet. Eu diria que parte da governança da internet no Brasil no futuro tem a ver com você revisitar o NIC, revisitar o CGI e não converter os dois em um ente puramente governamental ou em um ente puramente privado. É você ver o que é que efetivamente vale a pena fortalecer em cada coisa e fortalecer mesmo. Porque esse tema todo ele não tem precedentes nem exemplos no exterior. Música